O que é o canto da espécie? O canto da espécie traupis ornata, ou sanhaço de encontro amarelo, uma espécie de sanhaço residente nas regiões sul-sideste do estado da Bahia. Possui em torno de 18 centímetros de comprimento. Esse sanhaço possui sua alimentação à base de frutas, frutinhas e insetos. O canto da espécie traupis ornata de 18 centímetros de comprimento. O canto da espécie traupis ornata de 18 centímetros de comprimento. O canto da espécie traupis ornata de 18 centímetros de comprimento. O canto da espécie traupis ornata de 18 centímetros de comprimento.